A operação foi para chegar até uma quadrilha que atuava em vários bairros da cidade. A nossa equipe acompanhou a operação da polícia. Nesta oficina que fica no bairro Nova Carajás, aparentemente o estabelecimento seria para oferecer serviços à comunidade, mas estava servindo como fachada para desmanche de motos. Vimos aqui, fizemos a operação, a polícia militar e conseguimos prender todos esses elementos aí. E aqui já foi constatado que eles têm passado, já mataram um cidadão chamado Pezão e outros elementos aí, uma tal de Baiana, e agora estão agindo isso aí para o Peba. Então a polícia veio, está dando uma resposta à sociedade, que é a prisão, se o local funcionava como desmanche de moto, também as motos se apreendiam, tudo está assinado para a delegacia, para a apresentação que manda a lei. No local havia várias peças novas, que era para ajudar no disfarce. Segundo a polícia, os acusados faziam vários assaltos, desmanche de motos e tráfico de drogas. Na delegacia, eles negam o crime. Eu não tenho participação nenhuma não, eu tinha terminado de acordar, meu pai tinha me ligado para me buscar lá no comércio dele, eu estava saindo, a polícia, as viaturas do Tati me pegou, me parou, aí veio fazendo pergunta dos meninos lá da oficina de moto lá, aí me levaram para lá, para achar eles lá e só foi isso. Você não tinha nenhuma ligação, não trabalhava na oficina? Não, não trabalhava lá não, só apenas conhecia eles. Estava em casa, eles pegaram e chegaram me abordando lá, sem eu ter nada a ver com isso não. E a tal oficina lá, você trabalhava, você conhecia o pessoal? Não, não trabalhava não. Eu trabalho na Ferraço Brasil, lá na Nova Carajás. Tem passagem pela polícia? Tenho. Por conta de quê? Um roubo de moto, que não foi eu que roubei, e uma briga. Você usa drogas? Não. Segundo informações de um policial militar, os acusados teriam uma lista de pessoas entre rivais e policiais. Segundo o sargento Carias, James é muito perigoso e estaria em liberdade condicional. Esse James, na verdade, ele é perigoso, porque ele já matou a Baiana já, no homicídio foi condenado, inclusive ele estava na condicional, e agora há dois dias estão acusando ele de ter matado um pesão que era comparsa dele. Com ele foi pegado drogas e munição aqui, que está com a gente, moto roubada. E segundo os populares lá de Nova Carajás, que viviam aterrorizados com essa gangue aí, com essa quadrilha, eles andavam praticando assalto lá naquela região, na cidade de Jardim, enfim. É uma quadrilha, na verdade, eles são muito perigosos e nós botamos fora de circulação. Agora vai prestar contas à justiça. E agora vai prestar contas à justiça.